Olá, seja muito bem-vindo ao canal Audiência Carioca, eu sou o Eduardo Moura e neste vídeo de hoje vamos falar aí de uma polêmica que está rondando aí nas redes sociais que é a plataforma Play Plus da Record TV. Tem muita gente reclamando principalmente da cobertura de A Fazenda. Mas antes, pessoal, seguinte, vou pedir mais uma vez aquela receita de bolo que todo mundo aqui na internet dá. Se inscreva no canal Audiência Carioca, vem fazer a nossa companhia, o nosso canal, deixe seu comentário, compartilha, divulga, faça a festa aqui, critique se achar que deve criticar. Estou sempre respondendo os comentários aqui embaixo que são respeitosos, muitos comentários inteligentes. Estou gostando de ver que era a sua participação. Bom, pessoal, A Fazenda começou no início de setembro, é um sucesso de audiência, de repercussão na internet. Está todo mundo comentando, Jojo Toddyn se destacando, Biel brigando. Enfim, aquela coisa que vocês já estão sabendo. Entretanto, muitas pessoas estão reclamando do Play Plus. Por quê? O Play Plus é a plataforma, é como se fosse a Globoplay da Record. E eles, esse ano, estão cobrando lá R$12,90, a partir de R$12,90, para os usuários assistirem o 24 horas de A Fazenda. E tem muita reclamação. A primeira, só tem uma câmera. Por exemplo, na Globoplay, o Big Brother, você pode trocar a câmera na hora que você quiser. Outra coisa também que não dá. Às vezes, os usuários gostam de voltar porque não entenderam uma fala ou queriam rever algum lance ali no ao vivo. E a ferramenta não é tão moderna assim que volte. Outra reclamação também. Quando a treta acontece, o clima fica quente, geralmente eles tiram a briga e botam para uma outra cena. Aconteceu isso no último domingo, quando a Jojo Toddyn brigou com o Biel. Eles passaram a mostrar o quarto, só que quem estava no quarto, ali se maquiando, o Rodrigo estava se olhando no espelho, se eu não me engano era a Thaís, estava se maquiando, todo mundo conseguia ouvir o barraco. O barraco era tão alto que a galera do Play Plus só conseguia ouvir os gritos da Jojo contra o Biel. Não dá, pessoal. É R$12,90, é baratinho? É R$12,90, é baratinho. Mas tem que liberar para o pessoal. O pessoal está pagando para ver. O pacote gratuito não deixa ver a Fazenda, deixa ver um pouco ali do ao vivo, alguns trechos da programação, mas não deixa ver ali a Fazenda, certo? Agora, para quem está pagando R$12,90 ou R$32,90, que é com os canais Disney e com o canal esportivo ESPN, esse pessoal tem que ver a treta. A treta tem que rolar. Ah, quero mostrar no ao vivo porque dá mais audiência. Ok. Mas aí, então, libera gratuito como era antigamente no R7. Porque aí, se vocês tiram do ar, pelo menos a pessoa não pode reclamar que está pagando. Não é mesmo? E está rolando muitas reclamações no Twitter, a galera está reclamando. No reclame aqui, o pessoal está reclamando. E o povo está se sentindo enganado, porque paga a ferramenta e troca a imagem. Sem contar os recursos aí que eu falei, de voltar a imagem, de não ter múltiplas câmeras, o pessoal não está gostando. Olha, a Record é um sucesso a Fazenda, estão fazendo muito bem, mas precisam aí fazer um estágio com o Big Brother aí na questão do ao vivo. Com o Big Brother, precisa fazer estágio com a Record ali naquelas provas maravilhosas que é a Fazenda desempenho. Ok? Dá para ajustar isso ainda. Não é possível que não aprimorem a ferramenta, a tecnologia. E sobre a questão de mostrar a câmera, é simplesmente mudar a direção ali, o rumo do Play Plus. Apenas isso. Está certo? E você? Já se inscreveu no meu canal aqui no Audiência Carioca? Conta aqui para mim. Você é assinante do Play Plus? Está satisfeito? Está achando que está legal a Fazenda? Ou dá para melhorar a Record? Conta aqui para mim no Audiência Carioca. Vem fazer ao meu lado aqui. Estou respondendo sempre os comentários que a gente pode divulgar e compartilhar. Joga aí no WhatsApp, nas redes sociais. Fique à vontade e a gente se encontra no próximo vídeo. Até já, pessoal!